Antes de começar a assistir o vídeo de hoje cheio de conteúdo interessante, eu vou lembrar você para se inscrever no meu canal, deixar o seu like, compartilhar com quem você acha que vai se interessar, se beneficiar também e deixe o seu precioso comentário, importante para mim. Dia 3 de dezembro, domingo, Vênus, antes de ingressar em Escorpião amanhã na segunda-feira, ainda em Libra, é provocada por Plutão, complicando ainda mais afetos e finanças que já estavam no vermelho. Não ultrapasse, não atravesse sua previsão orçamentária. Não entre nas suas reservas, não faça aquisições de valores mais altos. Essa é uma energia de endividamento e também de inadimplência. Então, é mais difícil pagar a quem se deve e receber de quem nos deve. Esse ciclo atrai prejuízo, portanto, seja moderado nas suas finanças. Os afetos que já estiverem com saldo negativo, devendo respeito, carinho, lealdade, cuidado, atenção, presença, erotismo, se não forem reparados a tempo, podem sofrer danos difíceis de consertar, irreversíveis. Sem querer, podemos pôr a perder algo ou alguém valiosos, preciosos. Cuidado com essa coisa de não dar valor ao que se tem. Pode descobrir tarde demais o que perdeu ou deixou passar. E aproveite esse ciclo para ser mais radical e sair de baixo de quem não te dá valor. Se não, fica aquela história lá, vou lembrar o samba de Jorge Aragão, que eu adoro, chamado Falsas Razões. Ele diz assim, Aproveite hoje para fazer um escão, uma ressonância magnética, uma radiografia do que você pode não estar valorizando o quanto devia. Hoje não vai dizer que eu não avisei, hein? Para você se prevenir dos efeitos nocivos, dos danos dessa desafiadora quadratura entre Vênus e Plutão, Vênus em Libra, finalzinho de Libra e Plutão, finalzinho de Capricórnio, confira como é que essa dupla vai mexer, provocar o seu signo solar, o seu signo. E para isso, você dá uma lida no horóscopo para essa semana, para saber como é que esse Vênus e Plutão vai desafiar o seu signo, que área, quais são os efeitos, os danos, que você pode evitar se souber por onde é que a coisa vai pegar, por onde é que o bicho vai pegar. Para isso, consulte o conteúdo semanal exclusivo para membros horóscopos dos dois signos, além de muitas outras vantagens em se tornar um membro. Aguardo vocês lá.